A SAT teve a cabo de Juiz e hoje se faz presente aqui na Praça da República, aonde nós encontramos o vereador César Busnello do PSB, que tomou a decisão aqui perante a comunidade de solicitar do contribuinte do IPTU um apoio para que o Executivo e o Legislativo tomem uma providência em respeito do Código Tributário, valor muito alto que estão cobrando do IPTU. E as pessoas estão sugerindo, eu percebi aqui, falando com os senhores, que seja criada uma comissão dentro da Câmara de Vereadores para trabalhar em cima e acertar essa parte aí que não está agradando muito esses aumentos aí do IPTU. E essa comissão que deveria trabalhar, principalmente, começar lá pela Câmara de Vereadores. E eu pergunto para o vereador César Busnello, que está aqui presente, o que ele entende sobre esse manifesto, esse protesto aí, o que ele tem a dizer da comunidade sobre o valor do IPTU que para certos proprietários de prédio aí teve um valor absurdo. É o que, pelo menos, estão falando também nas redes sociais. Eu gostaria de ouvir a opinião, então, do vereador César Busnello. Olha, nós temos recebido acerca desta matéria do Imposto Predial Territorial Urbano aqui em Juiz, não só esse vereador, como outros vereadores, estão recebindo uma enxurrada de reclamações por parte da população da comunidade de Juiz, do contribuinte, em relação ao reajuste, ou melhor, ao aumento do IPTU aqui na nossa cidade. A cada ano que passa, o aumento do IPTU, só para o telespectador saber da TV e Juiz, ele extrapola os limites do razoável. Por que eu digo isso? Porque, comparativamente a outras cidades da região, você pega Passo Fundo, Santa Maria, e até mesmo a capital do estado, sem falar aqui em Santa Rosa e Cruz Alta, o valor do IPTU é bem mais módico, bem mais diminuto, ou seja, bem mais menor do que esse que está estabelecido aqui em Juiz. Então, a cada ano, a população de Juiz se surpreende com esse aumento extorsivo, abusivo. Uns chegam até a dizer, indignados, que é um verdadeiro assalto o IPTU aqui de Juiz. Então, o que nós temos que fazer enquanto agentes políticos? Temos que rever esse Código Tributário, temos que revisar com critérios rigorosos a legislação que trabalha, que trata, que regula o Imposto Predial Territorial Urbano. E isso, eu quero alertar a comunidade de Juiz, que é matéria de competência exclusiva do Executivo. O Executivo que tem esta atribuição, essa competência de trazer essas leis sobre matéria tributária na Câmara de Vereadores e depois os vereadores analisam e aprovam ou não. O fato é que a matéria é extremamente complexa, é uma matéria que exige conhecimento do direito tributário. Os critérios que estabelecem as alíquotas de 0,25, 0,50, 0,38, enfim, são critérios diferentes, por exemplo, para quem tem um imóvel único, alíquota é 0,25, para quem tem dois imóveis já muda alíquota, para quem tem o passeio na frente da casa, alíquota é menor, para quem não tem alíquota é maior, para imóvel residencial situado no centro é um, então são vários critérios que exigem um conhecimento aprofundado e técnico na área. E quem pode fazer isso é o Executivo, através de uma criação de uma comissão que eu tenho sugerido, através dos meios de comunicação e cobrado do Executivo, para nós rever. Este ano, eu quero alertar a população, não é possível mais rever, infelizmente já é letra morta, já é lei estabelecida, mas para os anos futuros, 2023, 2024, nós temos que ter o bom senso, essa é a palavra, tanto o Executivo quanto o Legislativo, de rever esses valores, porque o que vai acontecer com isso? A dívida ativa em Juiz hoje, a dívida ativa que o contribuinte deve para o município, chega num patamar de 3 milhões e 500 mil reais. Nos próximos anos, se seguir esse valor, esse índice, esse reajuste de IPTU anual que nós temos aqui em Juiz, vai chegar ao ponto que o município vai se apropriar, vai tomar as casas do contribuinte, porque tem pessoas que ganham um, dois salários mínimos e não tem renda suficiente para pagar esse IPTU a cada ano que passa. É IPTU, é IPVA, é o material escolar para as famílias, isso estoura o orçamento familiar. É aceitável, é razoável, é justo que nós façamos aqui sem achar responsáveis ou culpados, porque essa questão do IPTU, aqui em Juiz, ela vem de governos anteriores também. Agora, esse governo não pode se isentar e ser omisso em relação a essa revisão. Por que eu digo isso? Porque a inflação oficial deste ano no país foi de 10,06, a inflação oficial, e o IPTU aqui em Juiz subiu 15,35. Então, não dá para se omitir. Essa administração também é responsável por essa majoração, por esse aumento do IPTU aqui em Juiz. E tem que ter o bom senso, o prefeito tem a caneta, é ele que pode legislar sobre essa matéria tributária. Então, cria uma comissão de técnicos na área conhecedora do Imposto Pedial Territorial Urbano e revise esses critérios, esses patamares de IPTU aqui em Juiz, para que a população possa realmente, no futuro, pagar de forma justa o que é justo, esse valor do imposto e a prefeitura receber. Sou pena de aumentar a dívida ativa para os próximos anos. E aí, a prefeitura, o município, também vai ter prejuízo, porque não recebendo dinheiro do IPTU, não vai poder aplicar em políticas públicas necessárias, básicas, para a comunidade de Juiz. Então, nós estamos nessa frente, nesse movimento, junto com a população, aqui do gabinete, do nosso gabinete, para que sensibilize o Executivo e toda a Câmara de Vereadores para que seja revisado o Código Tributário e toda a legislação que estabelece, que regula o IPTU e a taxa do lixo aqui no nosso município. Muito bem. Ouvimos aí o vereador Busnello e, mais uma vez, nós ficamos na mão dos homens públicos para resolver os problemas da sociedade. Lamentável que tenha que aguardar o Poder Executivo que entre, que faça, crie uma comissão aí para que leve até a Câmara de Vereadores para discutir um novo reajuste, um novo sistema aí de cobrança do IPTU. É a TV Ijuí aqui na Praça em apoio aos protestos do aumento do IPTU. Música 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 Música